Sorte conta um pouco nessa vida, com certeza. Às vezes a gente tem que contar com a sorte, velho. Às vezes é só o que nós temos. A sorte é a fé. Eu acredito mais que a fé, né, mano? Tipo assim, mano, eu acredito que a fé é o nosso maior amuleto, mano, de sorte, tá ligado? Quando a gente acredita muito numa parada, mano, a gente acredita tanto naquilo ali. E isso é em todos os âmbitos da vida, não é só em religião não, tá ligado? Eu acho que a fé é muito mais do que só religião, tá ligado? Quando você acredita num bagulho, se você acreditar muito naquilo ali, mano, vai acontecer, velho, de verdade. Porque a gente, tipo assim, a nossa mente tem muito poder, mano. A gente, tipo assim... A gente atrai aquilo que a gente chamando. Entendeu? Basicamente é esse papo aí. A gente atrai tudo que a gente chamando. E, tipo assim, normalmente a gente, quando tá numa fase ruim, né, mano, a gente tá reclamando de tudo, mano. Vibrando a frequência baixíssima. Entendeu, mano? Isso aí é péssimo pra gente. Tu já começa a pensar, tu devagar, quase parando, o que tá acontecendo. Pô, entendeu? Mas é porque o processo é assim mesmo. Cada um tem seu tempo, entendeu? Como você mesmo falou, tem a montanha-russa, né? Ai, tem umas horas que nós vamos estar embaixo, mas aí sabe o que é o bom de você estar embaixo? É que daqui a pouco vem a parte de tu estar em cima. É, mano. E quando a gente fica embaixo, a gente também... Pô, tu é demais, cara. É, ele é ceboso, o bagulho é o maior papão, sério. Lá, ele pro máximo. Lá, ele pro... Eu não falei nada! Ela tá na tua cara, mesmo! Eu vou sentar tua faixa estrutural metálica. E aí, tá na tua cara? É, ele pro máximo!